Hum, hoje é dia de um grande sucesso, o clone! Pois é gente, faz mais de 20 anos que o clone foi exibida pela primeira vez na TV brasileira. Muito tempo passou e infelizmente 25 atores e participações especiais partiram. Vamos relembrar um pouco do clone? Antes disso, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, o clone começando! Oi gente, antes de eu mostrar pra vocês os atores, as participações especiais que infelizmente partiram, deixa eu fazer um breve resumo sobre esse grande sucesso da TV brasileira. O clone foi ao ar na TV Globo em outubro de 2001, pois é, 21 anos quase se passaram e muita gente no Brasil e no mundo se encantou com essa história de Glória Pérez, que contou com Murilo Benício, Giovanna Tonelli, Juca de Oliveira, Reginaldo Faria, Vera Fischer, Istênio Garcia, Danton Vig, Daniela Escobar e muita gente legal. Pois é, mas nessas duas décadas de história, infelizmente, a gente perdeu alguns atores que fizeram parte da nossa vida. Vamos conferir, relembrar... Manda sua mensagem! Vamos começar por uma grande atriz, inesquecível Beatriz Segal, que deu vida a personagem Penelope Brawl. Quem curtiu a novela Barriga de Aluguel deve lembrar que ela também viveu essa história. Bom, ela nos deixou em 2018, aos 92 anos de idade. Os experientes, Barriga de Aluguel, vale tudo. Odete Roitman, com certeza você lembra, com saudade. Saudade também é o sentimento que a gente tem de Caio Junqueira, que deu vida ao Pedrinho em O Clone. O ator, que brilhou em sucessos como Escravizaura, Da Recall, Brava Gente, A Viagem. Seu último trabalho para a TV foi o Mecanismo, da Netflix, em 2018. O ator faleceu em 2019, aos 42 anos, vítima de um acidente de automóvel no Rio de Janeiro. Nesse super elenco de O Clone, tinha também Eduardo Galvão, que deu vida ao Alex. O ator fez novelas como Sol Nascente, Caça Talentos com Angélica, Apocalipse da Record. Seu último trabalho foi em 2019. O ator, infelizmente, foi uma das vítimas da Covid-19 no Brasil e faleceu em dezembro de 2020, jovem. Para mim, super jovem, aos 58 anos de idade. Heloísa Mafalda deu vida à vizinha da Jade, já no início da novela. Ela encantou o Brasil com novelas como Rock Santeiro, quando deu vida à Dona Pombinha. Ela fez também Pedra Sob Pedra, Brava Gente. O Beijo do Vampiro foi seu último trabalho, sua despedida, em 2002. Mas ela faleceu aos 93 anos, em 2018, com problemas respiratórios. Fábio Junqueira deu vida aos chuvas em O Clone. A escravizaura da Record foi seu último trabalho na TV brasileira em 2004. Ele também fez Por Amor, Mulheres Apaixonadas e muitas novelas legais. Faleceu aos 52 anos, em 2008, com edema cerebral. Era considerado um super galã da TV brasileira, principalmente nos anos 1980 e 90. O Clone também contou com Doutora Simone, que na verdade era a Françoise Furton. A atriz que brilhou em novelas como Estúpido Culpido, quando sonhava em ser a Miss Brasil. Fez Sonho Meu, Uga Uga. Seu último trabalho foi na Record, Amor Sem Igual. Ela faleceu em 16 de janeiro de 2022, aos 64 anos, vítima de um câncer. E com certeza a gente tem muita saudade. Guilherme Caran deu vida ao Raposão. Pois é, muita gente sabe que era um ator super divertido. Ele também fez América de Glória Pérez em 2005, seu último trabalho. Fez TV Pirata, Dona Beija, Partido Alto e muita coisa legal. Além de Xuxa quanto ao Baixo Astral. O ator faleceu em 2016, aos 58 anos, vítima de uma doença degenerativa. Tinha também João Carlos Barroso, que fez uma participação como Severino em O Clone. O ator fez muita coisa legal. Era o Giló em Rock Santeiro. Fez Carga Pesada, Uga Uga. Seu último trabalho foi Sol Nascente em 2006. Faleceu em 2019, aos 69 anos. E como François Fouton, também foi vítima de um câncer. Mas é inesquecível. Tem como esquecer cada mergulho um flash? Pois é, esse bordão de Odete, personagem de Mara Manzan, ganhou o Brasil e o mundo. A atriz, sempre super feliz, fez novelas como Duas Caras, Caminho das Índias, viveu sexta-feira, tá lembrado? Pois é, cada mergulho é um flash. Virou sua marca registrada. Ela faleceu aos 57 anos, em 2019, vítima de câncer. Mário Lago foi um dos maiores atores da história da TV brasileira. E ele deu vida ao Dr. Molina, que também era um personagem da novela Barriga de Aluguel, também de Glória Pérez. O ator fez Hilda Furacão, Brava Gente, Selva de Pedra, muita coisa legal, como Rock Santeiro. E faleceu em 2002. O clone foi justamente sua última novela. Ele faleceu aos 90 anos, com um efisema pulmonar. Perri Salles era um galã da década de 1970 e 80. Foi casado com a atriz Vera Fischer. Ele fez os gigantes Mandala, um grande sucesso da TV brasileira. E Mandrake, da HBO, em 2004, foi seu último trabalho. Faleceu em 2009, aos 70 anos, vítima de um câncer. Muita gente diz que Vera Fischer cuidou dele até o fim da vida. Nessa história tinha também Ruth de Souza, que deu vida à dona mocinha. Muita gente lembra que ela tem muito ciúme do Léo nessa história, que era o seu netinho. A atriz brilhou em si a moça, fez Mr. Brawl. Se eu fechar os olhos agora, uma série da Globo, em 2018. Ela, com mais de 90 anos, ainda brilhou na TV. Faleceu em 2019, aos 98 anos de idade. Tinha também Sebastião Vasconcelos, que era um personagem super hilário. O tio Abdu, e muita gente tinha medo dele nessa história. O pai da Tieta fez muitas novelas, como Mulheres de Areia. Foi o pai da Ruth e da Raquel. Fez Vale Tudo. Foi o pai da Regina Duarte. Fez Os Mutantes, seu último trabalho na Record. Faleceu em 2013, aos 86 anos, vítima de um problema séptico. Numa novela com o nome O Clone, tinha que ter muitos doutores. E tinha o doutor Vilela, que, na verdade, era o ator Sérgio Mamberti. Sérgio brilhou em novelas como Vale Tudo. Foi o modomo da Odete Rodman. Fez Flor do Caribe, Sol Nascente. 3% da Netflix foi seu último trabalho para a TV. O ator faleceu aos 82 anos, em setembro de 2021, de Causas Naturais. Tacito Rocha fez uma participação em O Clone. Deu vida a um juiz. Ele fez outras novelas da Glória Pérez, como Barriga de Aluguel. Fez O Salvador da Pátria, Sangue do Meu Sangue e muita coisa legal. Faleceu aos 69 anos, em 2011, e brilhou nos teatros brasileiros. Dizem que era um super ator e também um grande diretor que deixou saudade. Vamos para as participações especiais. Pois é, tinha muitas no clone. Entre elas, brilhou ninguém menos que Adalgisa Colombo, que era uma socialite, alguém muito querida, principalmente no Rio de Janeiro. Ela foi Miss Brasil em 1958 e apresentadora de TV no Rio nos anos 60. Tinha também Clodovil Hernandes, estilista, apresentador. Ele que brilhou na TV brasileira e também nas passarelas. A Casa é Sua, da Rede TV, foi seu último programa de TV. Ele que também foi deputado. Quem também comeu o pastel da Jura foi o Louro José. Pois é, o ator Tom Veiga participou de O Clone. Ele que fez parte do Mais Você por mais de 20 anos. Faleceu aos 47 anos em 2020. Osvaldo Sargentelli era um empresário carioca, o homem do samba, o homem do pagode, o homem da noite carioca. Foi locutor da TV Tupi, empresário. Ele faleceu aos 78 anos em 2002. Musa do esporte nos anos 90 e a apresentadora Dora Briar foi ela mesma no pincinão de Ramos. A apresentadora faleceu aos 49 anos em 2008. E aí, gostou de relembrar o clone? Que outra novela a gente também pode reprisar, relembrar, matar a saudade aqui no bloco social. Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão clonado. Tchau, tchau.